E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Galera, tô aqui mais uma vez, ó Hoje eu tô na Silcatas Vou fazer um tour aí pela loja, beleza? É... Primeiramente, ó, não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele joinha E vamos lá, galera E ativar o sininho de notificação, valeu? Vamos lá! E aí galera, começando aqui, ó Tem uma fresa Galera, eu vou deixar O contato Da loja na descrição do vídeo Aí vocês entrem em contato Pra pesquisar preço Se vocês tiverem interesse Em alguma máquina Olha aí galera Uma retífica com base magnética Olha lá Tamo aqui galera, na Silcatas Tem um tourno P400 Da Home Completinho, ó Lunetinha Com rolamento Lunetinha Móvel com A ponta de latão Vamos tentar entrar aqui Pra não esmoçar mais Esse tourno Olha lá Tamo aqui na Silcatas Esse tourninho aí, ó Tem bastante coisa, galera Vê se eu consigo passar Pro lado de lá Pra gente filmar Mais coisa Lá pra dentro Vamos lá Uma fresa Uma fresa Bridgeport Você tem o preço Delas, campeão? Vou só com ele lá, né? Então galera Eu vou deixar o contato Da loja Se vocês tiverem interesse Entre em contato Que eles passam Do telefone, né? Atende pelo WhatsApp Também, né? Você tem o contato Atende pelo WhatsApp Eu vou deixar O WhatsApp aí Na descrição do vídeo, galera Beleza? Vou passar por aqui Ó Uma serrinha Vai e vem Compressor gigante Ali, ó Esse tourno Porque aqui tá Não dá pra passar pra lá Uma serrinha De fita Tamo aqui na Silcatas Esse aqui já tá vendido Ó, galera Um torninho Qual que é esse? Vocês sabem? Eu não Deve ser de pequeno, né? É um mascote É um torninho já vendido, galera Ó Bem embaladinho É uma empresa séria, né? Silcatas Aqui é uma Ó, um torninho aqui Azulzinho É um imo Bonitinho Maquininha filé I30 da RON Muleta Torno Torno Revolver Tamo aqui na Silcatas, galera Fresa Vou mostrar o torninho Os modelos de bancada que você tem É o BV Não É o outro Eu tenho o 25 BV 25 Vou mostrar Os tornos de bancada, galera Já tá tudo embalado Não tem exposto aqui Oi? É esse aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Tá vendo? Ó O que tem aqui Vamos ver qual que é esse Ele é de correia Torno de correia Passagem sobre o barramento Pode levar isso aí 230 Beleza 230 Comprimento sobre o barramento 750 Passagem sobre o carro 135 Não sei que modelo que é esse Mas é esse aqui, galera Ó Tem a pronta entrega Vou levar esse catálogo Depois eu mostro direitinho Vou subir aqui na escada Mostrar aqui a visão Pra vocês verem, ó A porção de máquina que tem Ó lá Tá vendo? Ó lá Tá vendo? Tem uma porção de coisa Morsa Essas morsas aqui, campeão Tá a partir de quantas? É, depende, né? Pra o pessoal só ter uma base Essa aqui é aquela tipo de bola 1650 1650, né? Dá pra você inclinar o ângulo aqui E aqui também Entendi Das antigas Essa aqui só dá 90 graus Essa aqui, se eu não me engano Eu acho que é 1150 1150, né? Entendeu? E aí eu tenho vários Tenho pra furar Qualquer coisa, galera Vocês entram em contato aqui No WhatsApp da loja E tiram as dúvidas Perguntam se tem Porque não dá pra filmar tudo Que tem, né? Muita coisa É, muita coisa Furadeira Furadeira de coluna Furadeira de bancada, né? Furadeira engrenada De correia Tem tudo Máquina nova Máquina usada Nova, usada Prensa Compre também Também compra, né? Ó, só mandar pelo WhatsApp, né? Só mandar pelo WhatsApp, né? Torninho usado Você compra Torninho usado Compre Torninho velho Máquina que precisa desmontar Se quiser trocar máquina velha Por máquina nova Também faz Você quer mostrar aí? Vamos lá Isso aqui é um torno novo É um porto da China É um mascotinho Esse é um mascote Esse é um porto novo da China Não dá pra ver direito Mas é grande, hein? É Torninho da hora, hein? Tá aqui, ó Esse aqui, ó É esse aqui Hum, esse aqui, galera Parece o ID20, vai Ele pega mil por 330 Exatamente Dá hora Igual o ID20 Praticamente, entendeu? E tem peça também De reposição, né? Tem Tem alguma coisa usada Ó lá Engrenagem Bastante placa ali As placas Ah, já tá De 80 até 500 milímetros De 80 até 500, galera, ó Tá tudo na caixa Tudo novo, né? Tudo novo Tá vendo? Porto direto da China Ó lá Show de bola, hein? Lá tá tudo novo Aqui nós estamos na Silcatas Tem muita coisa, galera Aí você entra em contato Com o WhatsApp da loja E Tem uma salha nova aqui Vamos ver ali Essa aí já tá vendida Essa já tá vendida Olha Bem embaladinha Talha pra 3 toneladas Ó, talha zero Importada da China Pra 3 toneladas Só sabe que só tem importada É Hoje em dia 5 toneladas de 3 Tudo embalado Tudo produto novo, galera Aqui vende Vende produto Usado e novo também Compressor Então tem bastante coisa Se você tiver interesse Em algum produto Torninho de bancada É Silcatas Isso Né? Vou pegar um cartãozinho Eu vou mostrar aqui pra vocês Passar o contato Já fica Olha lá Tem muita coisa Guilhotina Algum produto Pra cutelaria Você tem Ó, galera Também tem motor Reposição Tem novo E reformado Tudo usado Tudo usado, galera Porção de motor Aí se você tiver interesse Em algum Manda um Um WhatsApp Aqui pra loja Ó Chave Quem morar aqui perto Ó Que não conhecia A loja Vila Prudente Já Dá um pulinho Aqui, ó Ó O micro Torna aqui, ó Tudo embaladinho Tá vendo? Vocês veem no site também Que tem bastante coisa lá Ela tá bem Bem exposto Tem bastante Torninho Beleza, galera? Então Silcatas Comércio de máquinas E acessório E diverso Fechou? Essas placas usadas aqui Pra vender também Vem Ó, galera Vou filmar aqui, tá? Tem também Placa Usada A dificuldade da usada É que muitas vezes Não tá muito boa, né? Geralmente Tem algum probleminha Tem falta Castanha Falta castanha É, falta castanha Então a gente deixa mais pra um Quebra galho, né? Uhum Vamos lá Silcatas, galera Vamos Tirar esse escorpião do bolso aí E comprar a máquina Fazer o Brasil Vem Ó, tem um Esse aqui que é legalzinho Você tem quantos desses? Tem o kitzinho? Ah, tem Olha Patorninho de Quanto que é os quatro desses? Eu não sei se eu tenho quatro Esse aqui até me interessa, hein? Preciso ver Depois você me manda um WhatsApp Eu vou procurar Vamos lá, galera Patorninho de bancada Isso aqui é engate rápido Isso Tem que vir um castelinho também, né? Tem que ver se tem Mas o castelo é grande Não vai servir também Não vai servir também Apesar que aquilo ali é grande pra isso É Então Pra esse aqui é menorzinho Será? O encaixe é certinho, ó É, não Ou então é esse aqui Um é um e o outro Ó lá Mas eu vejo Dá uma procurada de chão Beleza Tem muita coisa Fechou? Valeu aí Mais uma vez aí Passarote na área Saindo aqui da Silcatas Galpão Tem bastante coisa Guilhotina Valeu, galera Um abraço Ó, galera Mostrar o contato aqui O cartão Rua Orfanato 1326 Vila Prudente Beleza 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 Vila Prudente Vila Prudente